Ok, vamos pra frente. Aí, então, eu vou lá pegar os 2 ou 3 mil hectares desse produtor. Quem vai realmente fazer a análise do preço dessa terra, já que você está dizendo pra gente aqui do lado de cá que você está comprando essa terra subavaliada? Esse é um ponto importante. E já emendando, do ponto de vista de desmembramento, de terra, tudo isso, você já pegou o jeito da coisa pra fazer? Ou você... Aliás, a pergunta é melhor, vou perguntar melhor. Você só vai realmente fazer uma operação quando todas essas diligências já tiverem sido superadas e esse risco não tiver mais? É isso? Exatamente. Isso é clássico, tá, Barone? Em termos de como a gente descobre que a gente está pagando metade do preço naquela terra. A gente não simplesmente acredita na avaliação, tá, Barone? Porque a avaliação de terra, diferente de uma avaliação de uma empresa que vai fazer uma avaliação de uma laje na Faria Lima, você tem muitas transações naquele mesmo local, é muito difícil você ter transações de terras no mesmo local em tempos curtos. Então você tem que pegar um horizonte de tempo um pouco maior do que três meses, quatro meses, cinco meses. Então a própria avaliação, ela é difícil de se mensurar o ganho de capital, né? Porque a avaliação, ela lentamente vai caminhando, tá? Então como é que a gente faz? A gente tem uma base de dados bastante importante aqui na Risa, da maioria dos produtores do Brasil de grande porte. A gente tem um levantamento aqui de aproximadamente 650 produtores que plantam aí acima de 10 mil hectares, que é o grande foco da Risa em termos de atuação. Então a gente analisa por região. Então vamos lá, por exemplo, a região do sul do Piauí, né? O sul do Piauí, você tem ali em torno de 30 grandes grupos que plantam mais de 20 mil hectares de terra. Alguns que plantam inclusive 100 mil, outros que plantam 70 mil, 80 mil, né? Se o produtor planta mais de 20 mil, as aquisições desse produtor vão girar em que tamanho? Em torno de 5 a 8 mil hectares. Essa é a média das aquisições desses grandes produtores. Então não adianta eu, Paulo, pela Risa, pelo Terrax, querer comprar 500 hectares no Piauí. Vai ser um tiro no pé. Por quê? Vou comprar um módulo que só serve para vender para o vizinho. Ninguém mais vai querer adquirir aquele módulo. Por quê? Porque o Piauí, as regiões são mais afastadas. Você vai nas serras lá, onde você tem as fazendas, são bastante distantes das cidades. Então você tem que montar uma infraestrutura de alojamento, refeitório, toda uma estrutura para receber equipe na fazenda, inclusive estrutura de recebimento de grãos, expedição de grãos, recebimento de insumos. Por quê? Porque a logística é complexa, é tudo muito longe. Então você não consegue montar uma estrutura dessa, que seja viável, em menos de 4, 5 mil hectares. É quase... Não vale a pena. Ainda mais porque lá você tem uma safra só no ano. Lá não é possível fazer safrinha. A janela é muito curta. Então você tem que estudar cada região para você saber o perfil de área que você vai comprar naquela região. Bom, dentro do perfil de área que a gente vai comprar na região, a gente não compra nem acima e nem abaixo do tamanho ideal que a gente julga. Porque também não adianta eu comprar uma fazenda de 20 mil hectares lá, que eu também vou ter dois compradores. Então eu tenho que ter um módulo, que seja um módulo adequado para a grande maioria dos grandes produtores daquela região que está inserido, ter possibilidade de adquirir aquele módulo. Bem, uma vez que a gente identifica esse módulo ideal, a gente faz uma pesquisa junto aos outros produtores que a gente já conhece na região, tem bastante entrada e todo mundo, do que de fato aconteceu de negócio naquela região nos últimos três anos. E aí a gente verifica, ah, 300 sacas de soja em cinco anos, 600 sacas de soja em sete anos. Resumindo, a gente verifica, traz esse valor para um valor real, ou seja, eu pego, vamos supor que seja 250 sacas de soja, 300 sacas de soja, o valor real de venda lá. Eu pego essas sacas de soja, ao longo de três anos o preço também, não pego só o preço de agora que está super alto, não pego só o preço subavaliado de 2016, 2017, por exemplo. Então eu pego uma média. Dentro dessa média, eu tenho lá um valor de 30 mil reais por hectare, por exemplo, que é a média da região. Dentro disso, eu vou dar um haircut entre 40% e 50%. Então aí eu cheguei no valor que eu acho que a terra vale. E tem um negócio que é muito interessante. A gente fala, e é o número, arrendamento de terra a mercado no Brasil, vai girar entre 2,5% e 3,5% do valor da terra. Vai ser muito difícil no Brasil, um lugar onde você vai conseguir mais do que 3,5% do valor da terra, de arrendamento, e também menos que 2,5% é difícil você conseguir arrendar. Então nesse range, se a terra vale 30 mil reais, o arrendamento tem que ser quanto? Nove sacas? Oito sacas? Eu vou ter ali uma boa, porque arrendamento você vê em toda a esquina das fazendas. Então isso é um bom feeling. Porque se você está conseguindo um valor que dá 6% de arrendamento, você está pagando metade mais ou menos do valor de mercado. É uma conta inversa. Você tem a temperatura de um lado, você virou a conta de cabeça para baixo. Então naturalmente você está entendendo que é metade. Exatamente. Na margem você está pagando metade. É como se você tivesse um prédio na Faria Lima que a média é 0,5% de valor, você conseguia alguma coisa com 1%. Você vai estar provavelmente porque você está pagando metade do valor daquele imóvel. Exatamente. Exatamente. Exatamente.